Pessoal, começando aqui a segunda parte, o que é dinheiro digital? Uma explicação simples. Esse aqui é o programa número 2. Se você assistiu o programa número 1, tranquilo, continue assistindo esse. Se você não assistiu o primeiro programa, que é a formação do sistema bancário, financeiro e a criação do dinheiro de papel, assiste lá, depois você volta para esse vídeo, tá ok? Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital e vamos lá para a nossa explicação super simples e super básica, que tem como objetivo esse programa explicar o que é. Bitcoin e o surgimento do blockchain, que é o surgimento da tecnologia mais revolucionária da nossa geração, inclusive maior do que a criação da internet, tá ok, pessoal? Vou chegar até lá. Então vamos lá, deixa eu achar minha telinha aqui, vou colocar eu no cantinho pequenininho. Vamos lá então, acho que já está valendo. Em 2008, pessoal, deixa eu colocar aqui, tá aqui, em 2008, depois da crise financeira dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos retirou dinheiro dos investimentos e do dinheiro dos impostos da população americana, mais de um trilhão de dólares, para pagar erros bancários de empresas particulares, que foram os bancos e as empresas asseguradoras, tá ok? Então isso foi a maior falcatruagem que aconteceu no sistema financeiro no mundo, né, onde um governo tirou o dinheiro da população para pagar uma instituição particular. Depois, quando isso aconteceu, em 2008, surgiu na internet, misteriosamente, um documento chamado The Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou que seja, uma transação eletrônica de dinheiro de peer-to-peer, de ponto a ponto. Esse documento, denominado como White Paper, foi escrito por uma pessoa misteriosa que nunca se identificou, chamada Satoshi Nakamoto. Ou ele, ou ela, sugere-se também que possa ter sido um grupo de pessoas, tá ok? E esse aqui é o símbolo do Bitcoin, é um B com os dois traços, como se fosse o cifrão de um dinheiro. Esse documento, composto de uma linguagem técnica e uma linguagem econômica e financeira, muito elevada. Esse documento é comparado, por exemplo, a uma tese de doutorado ou de livre docente de um profissional. Ou seja, quem escreveu isso daqui era uma pessoa que sabia muito bem do assunto e essa pessoa criou um sistema genial que vai mudar como nós organizamos o nosso sistema financeiro, político, ou não se sabe ainda quais são as vantagens da aplicação dessa blockchain. blockchain, certo? Eu aqui vi uma foto uns tempos atrás, vou gravar um programa mais pra frente onde eu vou dar uma filosofada sobre o Vitalik Buterin, que é o cara que inventou o Ethereum, e uma foto que ele colocou do blockchain dele. Fiquem atentos, mas é um programa diferente. Então vamos lá. O que o Satoshi Nakamoto introduziu em 2008 pra gente de uma forma misteriosa e grátis? Grátis, não cobrou nenhum centavo. Então, nesse sistema de transmissão de informação de rede, que ele chama de peer-to-peer, P2P, isso aqui na verdade já existia, tá ok? Isso é uma rede descentralizada autônoma. Ou seja, é os famosos DAO, é uma Decentralized Autonomous Organization, uma rede descentralizada autônoma, uma organização descentralizada autônoma. Achei essa foto aqui na internet, que é o quê? Quando você passa, joga a informação de um computador pro outro, a informação pode ou vir pro computador de baixo, ou pro lado, ou pra da esquerda, ou aqui cruzando. Uma rede descentralizada, todos os computadores têm acesso a todas as informações simultaneamente. Não existe o eu, não existe o central. Comparado com uma rede centralizada aqui na direita, vocês podem ver, uma rede centralizada você tem um computador no centro, e o sinal de todos os computadores ao redor tem que passar pelo computador central, e o computador central tem o poder de decisão de que sinal vai pra onde, tá ok? Então o poder está centralizado. Numa rede P2P, o poder está descentralizado. Isso aqui já é uma revolução tecnológica em si, que é o sistema DAO, Rede Decentralizada Autônoma, tá ok? Ou seja, com a internet hoje, com essa revolução de computador, é muito simples você copiar e duplicar as coisas, né? Hoje em dia, a ferramenta mais usada, hoje em dia, pelos últimos 10 anos, a ferramenta mais usada pelos estudantes universitários, estudantes de escolas, é o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia e cola. Tudo quanto é tipo de prova de trabalho de escola, hoje é só no Ctrl-C, Ctrl-V. Ninguém digita mais nada. Os caras só vão lá, copia e cola, copia e cola, copia e cola. O Satoshi Nakamoto tinha que ter um sistema que ia ser impossível você duplicar as coisas facilmente na internet. Hoje é muito fácil você duplicar uma foto, você duplicar um e-mail, né? Você duplicar um arquivo. Imagina se todo o dinheiro que nós temos está na internet, mas alguém chega lá, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. É a mesma coisa que a casa da moeda imprimir dinheiro sem regulamentação nenhuma, tá ok? Então, para evitar esse problema aqui, ó, dessa cópia aqui, ó, deram até um Ctrl-C, Ctrl-V aqui na cabeça das raposas aqui, ó. Para evitar isso, ele teve que desenvolver um sistema aonde a internet, o sistema eletrônico, não deixaria, não fosse possível copiar e colar. Não fosse possível duplicar. E se isso fosse, né, é uma tecnologia super simples, Ctrl-C, Ctrl-V, você pode praticar no seu computador, mas tinha que ter um jeito para, assim, não pode fazer isso, tem que parar de duplicar. Se nós queremos ter um sistema sério financeiro monetário de dinheiro, ninguém pode duplicar esse dinheiro na internet. E aí que ele inventou, ou introduziu para a gente, ele ou ela, né, o blockchain. Vou até deixar um pouquinho aqui para vocês absorverem essa informação. de tão simples que é isso, tá? Mas isso daqui, pessoal, é a maior invenção tecnológica da nossa geração depois da internet. Parece simples, é simples, e eu vou explicar para vocês o porquê. Deixa eu só diminuir aqui o meu rosto um pouquinho, deixa eu colocar mais para baixo aqui, que talvez eu vou precisar mexer mais um pouquinho aqui no meu cabeção para não ficar no caminho aí de vocês, tá ok? Vamos lá, 3, 2, 1, e colher mais ainda. Tá ok, pessoal, então isso daqui, ó, é o chamado blockchain. Block, em inglês é bloco, chain é corrente, é uma corrente de blocos em linha. Parece simples, vai falar, Rodrigão, não estou entendendo, você está zoando com a minha cara. Não estou. O que é o blockchain? É um sistema de armazenamento de informação em sequência, aonde a informação do bloco 4, que foi o último a ser criado, contém a informação do bloco 3. O bloco 3 só foi criado com a informação do bloco 2, e assim por diante. Ou seja, se você quiser alterar o bloco 2 aqui, vai ser um pouco difícil porque ele já foi criado e tem outros blocos na frente. Concepção simples. Vamos agora deixar um pouquinho mais complicado para vocês entenderem. Fiz essa montagem aqui, que é como eu entendo, eu espero que eu esteja correto, mas de novo, pessoal, estou explicando em termos super simples, é mais complicado do que isso, existem milhões de discussões na internet, mas também é como eu sempre falo. Vou até aumentar aqui, que é para você prestar atenção. Ninguém sabe como funciona o cartão de crédito, correto? Você tem o seu cartão de crédito, você passa lá na maquininha, a maquininha vai ler a tarjeta eletromagnética, vai transformar num sinal que vai entrar na maquininha, que vai entrar na rede, que vai transformar num sistema de segurança em, sei lá, se é um Bunt, ou se é Unix, ou sei lá que sistema que é esse, em Java, em C++, vai entrar na central, vai processar, vai descontar do seu banco, vai dar o ok de volta para a maquininha, o sinal a maquininha vai imprimir o recibo, você tira o recibo e pau. Três segundos depois, você comprou, pagou e foi embora. E você não quer saber como isso funciona. Existem muitas discussões na internet de como o blockchain funciona porque é um sistema muito novo, mas para isso ser adotado em massa tem que estar funcionando perfeitamente, porque ninguém quer saber como isso funciona mesmo, inclusive eu, mas eu tentei entender o máximo possível e vou tentar explicar para vocês aqui, deixa eu baixar minha cabecinha lá para o comecinho de novo. Vamos lá então pessoal. Definição hoje correta do que é um blockchain, do que é uma corrente de blocos. É uma estrutura de dados que representa uma entrada de contabilidade financeira, informação, registro de uma transação ou contrato. Dentro desse bloco aqui, você pode colocar qualquer tipo de informação que você queira. E por essa estrutura sequencial, se a informação já está aqui e salva, não tem como você alterar ou o computador alterar porque já tem outros blocos na frente. Tá ok? Deixa eu passar aqui para o nosso próximo slide. No blockchain, pessoal, deixa eu tirar o meu rosto daqui para não ficar atrapalhando então. Então aqui, no blockchain, na corrente de blocos, todas as informações são registradas por hora, data, número de participantes, todas as informações são ordenadas cronologicamente e também criptografadas. Está aqui ó. O primeiro bloco foi criado, digamos, ao meio-dia, o segundo bloco a uma da tarde, o terceiro bloco às duas e o quarto bloco às três. Todos esses blocos, ele tem uma criptografia. É um jeito que você não pode alterar o que está dentro dele. Está ok? Não tem como alterar. Isso tudo é em código aberto para todos verem como funciona tudo isso sem problemas. Então no próximo slide aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Como é criado esses blocos então? Está ok? Esse bloco que tem todas essas informações aqui, que foi criada numa hora exata e foi trancado por uma criptografia. Depois foi criado outro bloco à frente, numa outra hora. Outro bloco com informações diferentes, com uma criptografia exclusiva. Outro bloco mais para frente, com informações diferentes. Lembrando que o bloco 3 aqui, ele contém as informações do bloco 2, ou o canal com o endereço do bloco 2. Ou seja, para você mudar o 3, tem que mudar o 2 junto. Por isso que é uma corrente de blocos. É simples, mas é complicado. Como que acontece a geração desse bloco? Vamos lá para o próximo slide. A criação desse bloco é gerada através do que chamamos de minerador. Está vendo aqui? Achei na internet aqui bonitinho. Tem um minerador. O minerador nada mais é do que um computador que vai estar tentando resolver um cálculo matemático o mais rápido possível. Está ok? Esse computador está conectado na rede e ele está tentando resolver essa sequência matemática o mais rápido possível. Lembrando que essa rede é uma rede descentralizada. Está ok? Todos os computadores têm acesso a esses cálculos. O computador que conseguir resolver esse cálculo o mais rápido possível, ele vai jogar o resultado na rede. Se ele for rápido o suficiente e todos os computadores confirmarem que ele foi rápido, ele vai ganhar uma moedinha e vai gerar um bloco e consecutivamente um bitcoin. Está ok? De novo então, o minerador que é esse computador aqui, o objetivo dele é resolver equações matemáticas, que a gente vai chamar de outro nome daqui a pouco, resolver equações matemáticas o mais rápido possível para jogar na rede descentralizada onde todos têm acesso. Como eu falei no primeiro programa, um só vai existir se todos os computadores concordarem que ele resolveu a fórmula matemática primeiro, ele ganha a corrida e ganha uma moeda. Ganhando a moeda, vamos para o próximo slide, ele aterrissa um bloco lá na frente. Está ok? Então, o que acontece? Como se chama isso? Isso se chama a prova de trabalho e a dificuldade. Quanto mais difícil é a fórmula matemática, mais difícil, mais tempo vai demorar para resolver ela, mas ele tem que provar a prova de trabalho dele. Quando todos os computadores da rede concordam que ele chegou primeiro, esse bloco vai ser adicionado na corrente, certo? Conforme ele é adicionado, ele é estampado, ele é carimbado com uma hora, com as informações do bloco anterior e ele é fechado criptograficamente para que ninguém mais tenha acesso a ele. Está ok, pessoal? Voltando aqui, o minerador, que é o computador que resolve a equação matemática, ele resolveu, ele joga na rede descentralizada, todos os computadores têm que concordar, se um discordar não vale, o que acontece? Ele ganha corrida, joinha, ele ganha uma moedinha e também ele tem o direito de aterrissar um bloco na corrente, esse bloco vai ter uma data, uma hora, as informações que, seja lá o que for, que a rede decidiu colocar dentro, isso é episódio para mais 20 programas, mas com informações aqui ele aterrissa o bloco com data, hora e trancado criptograficamente. Vou mostrar para vocês aqui o próximo slide. Vamos lá, então. Antes de mostrar o próximo slide, eu quero falar para vocês o seguinte. O que rege tudo isso são os princípios básicos e fundamentais da matemática. É o que é a prova de trabalho. Não tem como você enganar a matemática. Na matemática, 0 é 0, 1 é 1, 2 é 2 e assim por diante. Números naturais e inaturais tem outra discussão, mas nesse caso toda essa sequência de computador, de computação que os mineradores fazem, é tudo regido pelas leis principais, fundamentais, básicas da matemática. Então essa aqui é uma explicação bem simples de como isso acontece. Vou mostrar para vocês aqui o que eu achei na internet, o que é essa sequência de blocos. Por exemplo, aqui no bloco 54, ele tem a prova de trabalho dele aqui, o proof of work, com a criptografia dele, o endereço dele. E ele também contém as informações do bloco anterior, do bloco 53, que está aqui, que contém as informações do bloco 52, que contém as informações do bloco 51 e assim por diante. Ou seja, quanto mais para trás da corrente de blocos você for, mais segura ela é. Vamos lá então nesse slide aqui também, que é uma informação que eu achei da internet, que eu achei bem legal. Se algum computador está com a má intenção de falsificar um bloco na ordem de ganhar uma moeda, e um outro computador não possui nenhum registro, que aquele bloco existe. A rede vai chegar num consenso de que aquilo não é válido e não registrará o bloco. De novo, explicando de uma forma bem simples com figurinha aqui. Está lá, o computador aqui embaixo está tentando aterrissar o bloco 91, depois que ele resolveu a fórmula matemática. E está tudo em sequência. Digamos que alguém queira falsificar uma moedinha, um bloco, uma informação. Se ele quer mudar o bloco 74 aqui, o computador tem que ser tão forte, tão potente, para gerar o bloco 74, 75, 76, 77, assim por diante, até o outro bloco. Ele tem que gerar todos esses blocos, validar todos esses blocos em todos os computadores pertencentes à rede, antes de algum outro computador aterrissar o próximo bloco. Deu para entender um pouco essa sacada, pessoal? O quanto legal é isso? De novo, se um computador está prestes a aterrissar um bloco aqui, resolveu a equação, vai ganhar a corrida. Ele vai colocar o bloco aqui. E digamos que tem um computador mal intencionado, que é o laranjinha aqui. E esse computador mal intencionado, para ele conseguir enganar o sistema, é tão complexo, que ele teria que resolver a equação matemática desse bloco, aterrissar esse bloco, resolver a equação matemática do próximo bloco, aterrissar ele, resolver a equação matemática do próximo bloco, aterrissar, encaixar o próximo bloco, o próximo, todos os outros blocos. Ele tem que fazer isso tão rápido, sincronizar com todos os computadores simultaneamente, adquirir a transação deles antes que qualquer outro computador encaixe o próximo bloco. Ou seja, talvez só um computador quântico que nem existe ainda possa fazer isso. Isso daqui é uma prova de que o quanto essa mentalidade, essa tecnologia de blockchain pode nos favorecer em relação ao combate à corrupção. Vou chegar nisso aqui daqui a pouquinho, tá ok? Voltando aqui, pessoal, na sequência de blocos desde o comecinho. O mais interessante de tudo isso daqui é o seguinte, todas as transações são públicas e todos os computadores têm uma cópia do livro de registro. Para alguém conseguir tentar falsificar ou mudar ou duplicar ou alterar qualquer coisa que já foi adicionado à corrente de blocos, esse computador tem que ser mais rápido do que todos os computadores da rede resolver todas as equações, essas provas de trabalho antes de qualquer outro computador e tem que resolver todos os blocos que estão na frente dele. Muito complicado. Isso quase impossível. Se eu não me engano, na minha opinião, acho que é impossível de se fazer. Então, voltando aqui. Todo mundo tem acesso à verdade histórica dos livros de registro. Todos os computadores, inclusive você, se você quiser fazer parte da rede, você pode baixar e, claro, isso é um processo mais complicado. Estou explicando de formas simples aqui, tá ok? Vamos lá então para o próximo slide que eu tenho aqui. O que você pode colocar de informação no bloco? O que você quiser. Essa é a generalidade do sistema. O sistema, como você não consegue alterar, depois que ele já está feito e todo mundo concordou, você pode colocar qualquer informação lá em cima. Digamos, por exemplo, você pode colocar as informações da folha de pagamento de uma empresa. Você vai ter tudo registrado lá do que todo mundo ganhou. Claro, isso é tudo criptografado, não vai ter o nome das pessoas ou nada, só quem tem as chaves de acesso a isso. Mas imagina se no hospital todos os exames que você já fez estão registrados numa rede de blocos, numa corrente de blocos e você só precisa dar o seu nome e todo o seu histórico já está lá presente, não importa o que seja. Imagina se todo o sistema eleitoral das urnas eletrônicas, o sistema de voto do Brasil, for colocado no sistema de bloco e você sabe exatamente quantas pessoas votaram, todo mundo pode confirmar isso, não só algumas pessoas de interesse e isso está num livro de registro aberto a todos. Imagina se isso fosse possível, acho que no Brasil não vai ser implementado nunca. Você pode atribuir as informações do bloco a valores monetários, você pode atribuir a contratos virtuais ou a contratos de propriedade digital, você pode fazer um contrato e você pode registrar esse contrato na corrente de trabalho dizendo, olha, essa casa eu comprei em tal época, esse carro aqui eu comprei em tal época e dessa época até outra pessoa registrar o carro, o carro rodou porque a quilometragem dele também está registrada na corrente de bloco, rodou 100 mil quilômetros. Ou seja, aquele truque que o pessoal tem de querer voltar o velocímetro, não tem como mais fazer isso porque não tem como você voltar atrás e dizer, não, esse carro não tem mais essa quilometragem. Você pode registrar as informações da compra e venda de uma ação, você pode registrar as informações do preço da gasolina, por exemplo, onde todos os postos estariam em sincronia dentro dessa cadeia de internet, dessa rede descentralizada, todo mundo tem acesso ao valor real, você pode fazer, registrar o kilowatt de energia. Então, a utilização do blockchain não tem limites. Talvez o bitcoin, a moeda, não vá sobreviver, mas a tecnologia sim. Voltando lá para o nosso slide de que o valor que nós atribuímos às coisas, se você atribui valor a diamante, mesmo sabendo que toda mulher tem um, o quanto raro é isso? Se você atribui valor ao ouro, mesmo sabendo que com ouro você não faz nada, só fica lá brilhante e pesado, tem gente que atribui um valor gigante a espermatozoide de boa, e eu acho que nunca vou fazer isso, né? Por questões de dificuldade de você encontrar plutônio, teria que ter um valor enorme, ou a fitinha do ero aqui, então, o valor nós quem atribuímos, nós também podemos atribuir valor a essa sequência de bloco, porque quando a informação está fechada nele, é praticamente impossível, ou é impossível você alterar qualquer tipo de bloco. Tá ok? Essa explicação é um pouquinho mais básica, mas vamos lá que tem mais, não acabou ainda não. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar meu rosto de novo aqui, para vocês terem uma ideia, R$1,00 você consegue dividir ele em R$100,00, tá ok pessoal? Falando um pouquinho agora do Bitcoin, R$1,00 você divide ele em R$100,00, R$1,00. R$1,00 você consegue dividir ele em R$100,00 milhões de centavos, ou seja, você consegue fracionar o Bitcoin em partes muito menores. Essa parte que é o R$0,00,00,001, a comunidade na internet deu o nome de um Satoshi, tá ok? Vamos lá então pessoal, próximo slide. Lembrando que um Bitcoin, você pode dividir ele em até R$100,00 milhões de Satoshis, que é igual a você atribui o valor que você quiser à sociedade, tudo isso funciona porque as pessoas atribuem um valor a esses blocos pois existe uma confiança coletiva de valorização e validação de existência. Certo? Quando todos concordam que aquele bloco existe, o que nós vamos atribuir o valor a ele depende da gente. podemos atribuir o valor de um Satoshi, de um Bitcoin a dinheiro, a contratos, a ações de empresas, ao litro da gasolina, à energia. Tá ok pessoal? Por quê? Nós já fazemos isso normalmente, nós atribuímos o nosso dinheiro de papel, nós atribuímos ele a valores como o valor do ouro, o valor do diamante, o valor aqui do boizinho ou do boizão, a do plutônio, e do ero, e do chocolate surpresa. Tá ok pessoal? Isso é uma explicação básica do que é o blockchain, do que é o Bitcoin. O mais interessante sobre tudo isso é isso aqui. Matematicamente falando, o Bitcoin foi criado com as funções e leis básicas da matemática. Ele não vai conseguir se multiplicar, vai ser impossível criar mais do que 21 milhões de blocos. De blocos não, desculpa, de moedas. É impossível criar mais de 21 milhão de moedas. Ou seja, o Satoshi também teve uma sacada bem legal. Para que mantenha uma competitividade e uma escarcez que vai ser difícil para a prova de trabalho e o nível de dificuldade de se manter crescendo e valorizar o Bitcoin, a cada quatro anos ele acontece um negócio chamado halving. Ou seja, se quando o computador lembra do computador aqui em cima esse computador aqui do minerador esse computador resolveu a matemática jogou na rede chegou em primeiro ganhou uma moeda a cada quatro anos ele vai ganhar menos moeda. Ou seja, o computador em 2012 ganhava 25 moedas quando ele resolveu a equação. em 2016 ele passou a ganhar só 12.5 moedas em 2020 vai ganhar metade em 2024 a metade. Isso vai se prolongar até o ano de 2140. Tá ok? Ou seja, é a mesma coisa do que o ouro. O ouro também já foi cavado todo o ouro de um certo nível da superfície da terra. Existe mais ouro? Existe. Você tem que cavar mais fundo. É mais difícil cavar mais fundo consecutivamente o preço do ouro vai ficar cada vez mais caro porque é mais difícil de encontrar esse ouro. Tá ok, pessoal? Então a prova de trabalho e a dificuldade para você adquirir a moeda vai aumentar. Ou seja, você vai ter que trabalhar mais para ganhar metade o computador nesse caso. Isso vai somente valorizar o Bitcoin. Legal? O mais legal de tudo isso, pessoal essa tecnologia entrou em 2008 misteriosamente mas a ideia do blockchain está aí. Como eu disse antes talvez talvez o Bitcoin não vá sobreviver talvez existem hoje já moedas com uma tecnologia melhor que é o caso da Dash que eu vou fazer um vídeo comparando exatamente como funciona tudo isso mas a tecnologia do blockchain vai ficar aqui o Bitcoin talvez sim talvez não mas hoje para você ter uma ideia deixa eu tirar aqui meu rosto de novo se você está chegando agora não está tarde hoje existe mais de 800 moedas digitais e você pensou que o Bitcoin era a única tá ok? Existe uma corrida tecnológica gigante essa revolução tecnológica digital do blockchain da moeda digital está acontecendo agora isso aqui é só uma porcentagem mínima das moedas digitais que estão existência hoje em circulação todas baseadas nessa corrente de blocos que parece ser simples mas resolveu um problema muito grande que é o problema de duplicar ou de você falsificar ou que vai resolver o problema da corrupção também então pessoal leia se informe eu é claro acredito na Dash porque tem uma tecnologia superior baseada no Bitcoin vou explicar para vocês comparando passo a passo também como funciona mas tem outras moedas aqui tem aqui Monero tem Ripple Steam Nexam Zcash Algor tem muita coisa acontecendo BitShares pessoal não está acabando cada dia tem empresas comunidades cidades indústrias criando a sua própria moeda porque a moeda de papel como eu disse morreu em 2008 tá ok pessoal esse aqui é um videozinho que eu fiz bacana para vocês uma ideia bem bacana revolucionária tentei explicar de uma forma super simples espero que vocês tenham entendido compartilhe o meu primeiro vídeo que é a explicação básica teórica de como surgiu o banco e o dinheiro de papel e esse daqui como que a validação de blocos por uma rede descentralizada autônoma quando todos concordam que aquilo existe você pode colocar qualquer informação lá dentro e negociar essa informação mais uma vez eu sou o Rodrigo Digital tchau informação na era digital hoje é muito importante lembre-se de conversar sempre com amigos famílias e colegas de trabalho sobre moedas digitais e a revolução que está acontecendo nesse momento você pode seguir a gente também no twitter facebook instagram e no steam obrigado por ter assistido nosso canal não se esqueça de se inscrever aqui no youtube no dash dinheiro digital curta nossa página compartilhe os vídeos e é claro deixe seu comentário com sugestão crítica que eu vou responder pessoalmente muito obrigado mais uma vez eu sou o Rodrigo Digital tchau 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 tchau